E representantes do governo federal assinaram hoje em Brasília um documento em que se comprometem em combater as barreiras que a juventude negra enfrenta no acesso à justiça. De acordo com o Plano de Prevenção à Violência contra a Juventude Negra, cerca de 74% dos jovens entre 15 e 29 anos assassinados no Brasil são negros.